Flamengo mantém a quarta colocação no Brasileirão. Tricolor derrota o Botafogo e fica em nono lugar. O Vasco, em descida, continua sendo o primeiro fora da zona de rebaixamento. Seleção brasileira volta a pegar adversário sem expressão amanhã à noite. O americano perde com o time misto e pensa no quadrangular final da Série B1. Rochinho passeia no Ângelo de Carvalho e goleia o Mesquita, agora no Esporte Total. A gente começa falando dos cariocas no Campeonato Brasileiro. Melhor situação continua sendo do Flamengo, que se manteve em quarto lugar a cinco pontos de Internacional e São Paulo. O Rubro Negro e o Carioca têm 44 pontos, enquanto o Inter e São Paulo têm 49. E o Palmeiras em terceiro lugar com 46. O Flamengo mandou bem no sábado fazendo o dever de casa. Derrotou a Chapecoense por 2 a 0 no Maracanã. O resultado deu um alívio no treinador Maurício Barbieri, que já estava sendo alvo de críticas por parte da torcida rubro-negra. Ele falou sobre o jogo. A gente entrou buscando o resultado, não senti a equipe ansiosa não. Eu acho que, mais uma vez, lamentavelmente, o gramado não contribui para o nosso tipo de jogo. Enfim, a bola muito viva. Eu acho que não é uma reclamação só do Flamengo. Até onde eu sei, os jogadores adversários também reclamaram bastante. Acho que isso tem atrapalhado muito a gente. Principalmente para quem quer buscar aquele último passe, a bola precisa. Enfim, tem nos prejudicado. Mas acho que a equipe foi guerreira. Buscou o gol a todo momento. Mesmo quando estava com uma vantagem relativamente segura de 2 a 0, a gente ainda buscou. Colocou o atacante dentro de campo para tentar buscar fazer o gol. No clássico de domingo, reunindo Botafogo e Fluminense, o pó de arroz levou a melhor graças a um gol de Digão aos 10 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Lindoso também desperdiçou um pênalti para a estrela solitária com o goleiro Rodolfo defendendo no canto esquerdo. O Botafogo está em 15º lugar, duas posições acima do Z4. E o Vasco, hein? O Vasco continua se mantendo na descida, né? 16ª posição, quer dizer, continua na 16ª. Uma só acima da zona de rebaixamento. O time agora dirigido por Alberto Valentim perdeu para o Vitória por 1 a 0. O jogo foi no Manuel Barradas, no Barradão, em Salvador. O gol de Érica aos 27 minutos do segundo tempo. Lucas Ribeiro e Pikachu foram expulsos logo após o gol do Vitória. O próximo jogo do Vasco será no clássico com o Flamengo, a ser disputado em Brasília. Às 19h, o Fluminense vai enfrentar o Furacão lá em Curitiba, domingo, às 4h da tarde. E o Botafogo recebe o América Mineiro no estádio Nilton Santos, às 11h da manhã de domingo. Olha aí, o americano com um time bem modificado, pode-se dizer que um time todo reserva? Inclusive o goleiro que fez um partidaço, hein? Parabéns ao Patrick, né? Várias, com várias reservas. Foi a moça bonita enfrentar o Aldax e perdeu por 2 a 0. Isso pela taça Corcovado, segundo turno. E agora só pensa no quadrangular final que vai apontar os dois que subirão para a elite do futebol carioca. Isto é, se passarem da seletiva. No jogo de sábado, Gilcimar e Bolinha marcaram os gols da vitória do Aldax. No outro jogo da rodada, da semifinal, o Sampaio Correia jogava pelo empate e se classificou para a final da taça Corcovado, empatando aqui na região dos Lagos com um bom sucesso em 0 a 0. No terceiro bloco de hoje, a gente vai conversar com o doutor André Busquê, com o fisioterapeuta Mayrkon, do americano. Problemas de contusão, como é que andam as coisas lá no americano. Que é muito importante um clube com um departamento médico competente e assíduo ali, acompanhando. Mas o Roxinho passeou ontem à tarde no Ângelo de Carvalho, goleou o Mesquita com boa presença de público. Isso nós vamos falar no segundo bloco de hoje, não é? É bom lembrar que a seleção brasileira faz um amistoso michuruca amanhã com El Salvador. A seleção do país, Caribe, esteve em duas copas. Na primeira vez, estreou sofrendo uma goleada de 10 a 1, não é? Foi quando nas eliminatórias se envolveu numa guerra com Honduras. Conflito que terminou em rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. E ficou conhecido como a guerra do futebol. Agora eu pergunto, de que adianta jogar com seleções que não oferecem a menor resistência como a fraca seleção norte-americana? A coisa foi tão fácil que a seleção de Tite poderia ter goleado. Nem falta os adversários faziam. Neymar brincou dançando para lá, dançando para cá, com a bola nos pés, diante do olhar da Bruna Marquezine, que assistiu o jogo do camarote ao lado da filha da Xuxa, a Sacha Meneghel. Um abraço para Afonso Celso, campeoníssimo no ciclismo, né? Também para a Jô Siqueira, na Fundação Municipal de Esportes. Daqui a pouco a gente volta. Segura aí, é pá e bola. A Jô Siqueira, na Fundação Municipal de Esportes.